Fala Guys! Hoje nós iremos falar dos Cavaleiros Sombrios. No total são 5, contudo em game nós só temos o Chamas, o Nuvem e o Gotham. O Folha e o Tenebra não foram lançados em game e tenho quase certeza que não serão. Hoje nós iremos falar apenas do Xana. Dos 5 irmãos, esse é aquele voltado para DPS. Como quase em 100% dos casos que eles ferem um disparo, ele causa dano a si mesmo, digamos que o seu principal atributo seria o Berserk, beleza? Outra coisa. Seus disparos também sempre causarão o estado de escaldado, pessoal. Vamos ver aqui. Na sua primeira skill nós temos Conflagração. Essa daqui é uma das skills que sempre que for utilizadas, descerá uma porcentagem de HP do Cavaleiro. Essa daqui sempre gera escaldado e também gera Abrazamento, que no fim do turno do alvo, infligida no equivalente a quantia de disparos que recebeu, sendo no máximo 2 por alvo. Pay, deu escaldado e deu Abrazamento. 22 no fim do turno. Quando ele disparar de novo, escaldado, mas Abrazamento está ali. 22 no fim do turno, vezes 2, ou seja, vai dar 2 de dano. Está vendo? Deu 2 danos equivalentes. Aí, pessoal. E tem mais uma coisinha nesses Cavaleiros. Nesses Cavaleiros e alguns outros companheiros que eu vou trazer mais para frente. Que é o quê? Eles têm mais do que apenas um atributo. Ele se chama Chamas, certo? Mas ele e os seus irmãos possuem os 4 elementos. Mas como assim? Veja bem. Esse Cavaleiro, por exemplo, ele sempre irá infligir danos de fogo. Como vocês podem ver aqui. Dano de fogo. Mas você pode controlar o segundo elemento mais forte. Utilizando essas skills aqui em cima, certo? Ou também se você estiver iniciando com o atributo mais alto. No momento, está tudo igualado. Mas ele escolhe um aleatoriamente. No meu caso, ele está escolhendo água. E o que vai acontecer? Bom, vocês vão ver aqui. Que além do dano de fogo, quando ele é disparado. Ele também dá um dano de água. Vocês estão vendo aqui. Estão vendo, né? Danos de água aqui. Então, o que é que acontece, pessoal? Dependendo do atributo secundário, você vai ter efeitos adicionais nas suas skills. Por exemplo, a confragação. Quando você está com efeito de água, como secundário. Você ficará ganhando o PA. Quando você dá um disparo. Ganhou o PA. E quando você dá o segundo. Tem uma chance. Não é certeza. De você pegar de novo o atributo. No caso, por exemplo, eu poderia ganhar dois PAs. Aqui, de novo, eu ganhei um. Dessa vez, eu também não ganhei um. É meio que 50 e 50. Às vezes dá certo. Às vezes não dá. Eu também não tenho certeza. Isso é um bug, na verdade. Que às vezes dá certo. No caso, agora deu certo. Estão vendo? E eu ganhei dois PAs. Quase um ressarcimento. Bom, agora mudando de skill. Aliás, de atributo secundário. Nós vamos para vento. O vento, ele lhe dará PM em vez de PA. Quando você estiver utilizando. E claro, você também dará o dano de ar. Como efeito secundário. Ganha PM. E no segundo, se tiver sorte. Ganha outro PM. Continua dando escaldado. E se você estiver utilizando terra. Você irá ficar ganhando parada. No caso, agora é para o zerado. Um disparo. Pay. Doze de parada. Um disparo. Pay. Vinte e quatro de parada. Nesse caso aqui, está a coisa. O diferencial é que. Das outras duas. De água e de vento. Parada vai ser de acordo com o nível do personagem. Quanto maior o nível, mais parada você irá ganhar. O PA e o PM são sempre fixos. É sempre um. E bom, vamos agora para outra skill. Que é o tiro calcinante. Que é essa daqui. Vem cá rapaz. Pronto. Essa daqui também sempre vai ficar descendo o HP do cavaleiro. Ela gera escaldado da mesma forma como a anterior. E a infligidão nos dois elementos mais altos. Como também a outra skill. O diferencial dessa skill aqui. É que. Os efeitos dela. Baseado no segundo elemento. Vão ser mais direcionados aos seus aliados. Como assim? Vejam bem. Eu estou aqui nesse momento. Com o elemento terra. O elemento terra. Ele fica gerando bloqueio em seus aliados. Vocês estão vendo aqui que eu estou zerado. Eu estou com o elemento terra. Eu vou bater no meu aliado. Vocês estão vendo aqui. Ele ganhou mais bloqueio. Está aqui. Sequência de bloqueio. E ele também recebe flamejante. Pessoal. Certo? Ele também recebe flamejante. Vocês estão vendo aqui. Está vendo? Flamejante. Então se você quiser bater num tanque com o de terra. Vai ser sensacional. Porque além dele ganhar bloqueio por nível do cavaleiro. No meu caso o meu só está o level 101. Mas imagina o level 200 por exemplo. Além de dar bloqueio. Você ainda dá flamejante. O segundo efeito. No de água. Seria o que? Cura pessoal. Basicamente é cura. Tá? Vai curar. E vai dar flamejante da mesma forma. Beleza? Essa cura escala com o nível. Obviamente. E com os equipamentos e tudo mais. E por fim nós temos o elemento de ar. No elemento de ar. Você ficará puxando o seu aliado por até duas casas. Veja bem. Está aqui eu. Vou usar. O negócio que eu tenho que andar um pouquinho com o personagem. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vem cá. Pronto. Está aqui eu ainda estou com ar. Eu vou fazer isso aqui. Está vendo? Ele puxa os alvos ao redor do seu aliado. Para perto dele. Então basicamente. Também é voltado para. Quem é um tanque. Né? Bom. Próxima skill. Sai daqui rapaz. Obrigado. Vem cá. Vem cá. Pronto. A próxima skill. É essa daqui. Cauterização. Essa aqui tem uma pequena diferença pessoal. Ela aqui ela não irá ficar causando o efeito de golpe em si mesmo. Aqui ela não vai contribuir para o Berserk do personagem por exemplo. Todo e qualquer disparo que essa classe ficar infligindo com essa skill irá curar ele mesmo. Ok? Só pode ser usado uma vez por alvo. E os efeitos são diversos de acordo com o elemento secundário. Veja bem. Essa cura que você vai ficar recebendo vai ser dos dois elementos. Então se você bater água e terra. Aliás. Água e fogo né? Porque não tem como ser água e terra. Água e fogo. Você vai curar em água e fogo. Beleza. Você vai curar nos dois elementos que você infligir. Como vocês podem ver aqui ó. Vem não. Aqui cavaleiro roubo de vida e roubo de vida. 153, 145. Tá ok? Bom. E tem os efeitos adicionais obviamente. Como vocês podem ver no momento eu estou em vento. E sempre que eu infligir dano a alguém. Eu não vou ganhar como na primeira skill um atributo. Eu vou roubar. No caso como é vento. Eu roubo o PM. Ok? Roubo não né? Porque eu não ganho. Então basicamente eu tiro o PM. É um debuff no caso. Já no elemento água. Eu vou tirar PA. Isso eu acho que é um pouco óbvio né? Eu vou tirar PA do inimigo. Aqui ó. P. Tirei PA. Me curei. No elemento terra. Eu tiro um pouquinho de resistência. Beleza? No caso aqui ó. Pau. Tirei resistência. Claro. Infelizmente é só uma vez por turno. Mas isso aqui vai escalando de acordo com o personagem Upa. Tá beleza? Próxima skill. Lâmina flamejante. Vamos ver aqui. Voltamos àquele negócio de podermos infligir danos em nós mesmos. Contudo aqui temos um porém. Tá? Se você estiver utilizando o elemento água. Você não irá fazer isso. Tá? Você não irá descer seu HP. Só no elemento água. Se tiver com o elemento água. Você irá se curar. Em vez de se bater. E mais uma coisa. Nessa daqui você sempre gera flamejante. Vocês vão ver aqui ó. No caso do elemento terra. Eu me dou dano. Beleza? Sem problema nenhum. Tá? Contudo se eu tiver no elemento água. Eu não vou me bater. Tá? Eu vou me curar. Estão vendo? Eu me curo. E dou flamejante novamente. Como vocês podem ver. Quando eu estou em água. Eu curo. Tá? Quando eu estou em terra. Eu me dou bloqueio. Vocês vão ver aqui ó. Bloqueio 140. Eu vou bater com terra né. Como secundário. E ganhei bloqueio. No total 56 por nível. Tá? De acordo com o nível que eu vou. Ganhando mais. E tudo mais. E também como eu posso usar mais de uma vez. Eu vou ganhando. Estacando né. Dá flamejante. Então maravilha. Tá? E quando eu estou no elemento ar. Eu vou puxar o alvo. Em até duas casas. Vocês estão vendo aqui. Que tem um alcance. Se eu vim para cá. Por exemplo. Eu vou puxar o alvo para ter mim. E vou bater nele. Quando ele chegar. Basicamente é isso. Tá? E agora nós chegamos. Na próxima skill. Que seria o esplendor. Essa aqui. Creio que isso é o jantando. Mais simples. Tá? Sim. Ela também sempre. Irá descer o HP. Do personagem. Em uma porcentagem. Tá? Quando você lança. Em você mesmo. Você se dá flamejante. E buffa os seus aliados próximos. Tá? Com crítico. E domínio crítico. Como vocês vão ver aqui. Peraí. Sobe mais um pouco. Pronto. Eu dei flamejante para mim mesmo. Tá? Beleza. Mas. Tá aqui. 6% de golpe crítico. E 88% de domínio elementar. Mas tem outro porém. Outro cast. Né? Basicamente. Quando você lança. Em um aliado. Você pode lançar em você mesmo. Ou no aliado. Seu aliado. Vai também. Ganhar aquele flamejante. E os atributos que ele já ganhava. Tá ok? O domínio. A porcentagem crítica. E o flamejante. Dessa vez. Beleza? E agora. Nós teremos o cabeça quente. Cabeça quente. Aqui. Basicamente. Pessoal. Essa aqui. É uma movimentação. Com efeitos adicionais. Ela sempre gera flamejante. E escaldado. Ok? Quando você usar nela. Tá? Você só pode usar ela. Em volta de um inimigo. Ela não tem linha de visão. Quando você usa. E pousa. Você se dá. Flamejante. E coloca escaldado. No inimigo. E de acordo com o elemento. Que você estiver utilizando. Naquela ocasião. Quando você utilizou o salto. O efeito. Vai mudar. Como assim? Veja só. Quando você está. Em ar. Né? Como eu estou no momento. O seu domínio crítico. A sua porcentagem crítica. E o seu domínio Berserker. Irão aumentar. Como vocês podem ver aqui. Vai aparecer isso aqui. E vocês podem verificar. Domínio Berserker. Domínio crítico. E 6% de golpe crítico. Mas. Digamos que eu esteja com o domínio de água. Domínio de água. Basicamente. É o mais simples. Ele só irá me dar domínio Berserker. Mesmo. Como vocês podem ver aqui. Só o domínio Berserker. E vai me deixar com o flamejante. E no domínio de terra. Você vai ganhar resistência elementar. E domínio Berserker novamente. Passando aqui. Vamos lá. Como vocês podem ver. Domínio Berserker. E resistência elementar. Juntamente com o flamejante. E agora. Nós temos a última skill. Que é a combustão. Tá. Vamos lá. Combustão. Nada mais é do que um baita buff. Tá. E também ela tem um baita cooldown. Então. Use. Escolha bem. O atributo secundário. Que você quer utilizar. Como eu falei. Ela. Também é baseada. Nos elementos. Tá. Nos segundos elementos. Ela também sempre vai descer. O teu HP. Numa porcentagem. Tá. E de acordo com o elemento. Que você estiver utilizando. No momento. Você vai ganhar. Um dos três bônus. Que no caso é. Em terra. Você ganha bloqueio. E o PA. Tá. Você recebe alguns PAs. E aumenta seu bloqueio. Vocês podem ver aqui. Quando você está utilizando. O elemento de água. Você ganha porcentagem. De cura recebida. Tá. Vocês podem ver aqui. Trinta e sete por cento. De curas recebidas. Então é mais fácil de curar. E quando você utiliza. O ar. Você irá ganhar. Alcance. Tá. Ganhedor de alcance. Tá vendo. Vai ficar mais fácil. Esferir os golpes. Por exemplo. Tá. E bom pessoal. Esse aqui. É o cavaleiro de chamos.